Oh, desculpa. Não, não importa. É aqui em cima. Andar setenta e tanto, setenta e burduada. Já nem sei onde que eu tô. Agora eu consigo ver exatamente onde ele acaba. Olha ali. Que viagem. Eu tô mais alto ainda. Eu já tava achando que eu tava muito alto. E olha só, tudo aberto aqui já, ó. Então tá rolando umas rajadas de vento sinistras. Muito legal. O De Charge, ele é enorme. Enorme assim. O espaço panorâmico 360 é muito grande. Mas o mais bacana é que ele não é lotado. Então você consegue fazer tudo o que você quer. Ter todas as visões que você quer. É bem chiquezinho o lugar também, sabe? É bem bacana, bem bonito, bem clean. E essa parte aqui de cima fechou com chave de ouro, viu? Aberto. E o tempo aqui já tá começando a fechar. Então o vento tá muito forte. Olha o vestido da dona ali, ó. Já já a gente vai ver coisa que não quer. É. Isso aí, pessoal. De Charge. Valeu. Foi ótima experiência. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.